Acabamos de sair do que é um dos feriadões mais movimentados ao longo do ano, que é o feriadão da Sexta-Feira Santa. São três dias de intenso movimento. Este feriadão da Sexta-Feira Santa foi bastante movimentado em Canindé, principalmente também pelos diversos fenômenos que foram registrados na nossa cidade, tais como intensas chuvas, a sangria do açude São Mateus e também a cheia do rio Canindé. Acontece que, em decorrência do grande movimento do período, muitas ocorrências ligadas ao Corpo de Bombeiros acabaram sendo registradas. O feriado de Semana Santa foi um feriado bem atípico, com um grande número e os mais diversos tipos de ocorrências. Eu cito aqui uma que a gente teve sexta-feira à tarde, que por volta das 17h40 chegou aqui no quartel do Canindé. É uma senhora com uma criancinha de aproximadamente um mês de vida, com 100 sinais vitais, possivelmente com uma parada cardiorrespiratória, onde, de imediato, a nossa guarnição, o soldado R. Santos, que pegou essa criança, fez os primeiros socorros, os primeiros socorros iniciais, e, em seguida, fizemos o transporte para o Hospital Regional São Francisco. Lá, chegando lá, foi feito, dando continuidade ao tratamento, ao procedimento, e a criança foi transferida por precaução, ela foi transferida para Fortaleza, e, segundo informações que eu obtive hoje com o pai da criança, que ela está se recuperando muito bem, já está, inclusive, sendo amamentada pela mãe, não está mais fazendo uso de aparelho, de aerosol, nada desse tipo, está respirando normalmente. Então, isso, para a gente, foi uma vitória, ter salvado a vida dessa criança. Não teve presente maior para a gente do que salvar uma vida, e, principalmente, sendo de uma criança, uma criança de um mês, basicamente, iniciando a vida agora, e tivemos a sorte e a honra de poder estar no lugar certo, na hora certa, e salvarmos essa criança. Em relação aqui à questão dos açudes, tivemos muitas ocorrências relacionadas à questão do... Tanto no São Mateus, como no Riacho de São Francisco, foi... Tenho até que relatar alguma situação aqui, em relação às pessoas, o comportamento das pessoas, né? Porque o inverno é muito bom, nossos mananciais foram todos reabastecidos, né? Muito bom para a agricultura, mas, infelizmente, as pessoas extravasam, extravasam, de certa forma, colocando em risco a sua própria vida. Parece que é o último dia da vida deles. Tivemos algumas situações ali no açude de São Mateus, que eu vou dizer uma coisa para vocês, senhores. Preocupante, preocupante. Muitas pessoas com sinais de embriaguez, pulando de cima daquela base que tem lá, né? Do sangradouro, tem aquela parte concreta. Eu não conto o número de pessoas que saem de lá lesionadas, com cortes na cabeça, pés cortados, né? E sem falar no risco de afogamento que ocorreu lá. Nossas guarnições retiraram várias pessoas com sintomas de embriaguez dentro daquela água do açude de São Mateus. Porque ali, vocês sabem, todos conhecem, tem aquelas cachoeiras após o sangrador. Se aquela água carregar uma pessoa para aquela cachoeira ali, não tem no mundo quem salve, pessoal. Chegou naquelas cachoeiras ali só Deus, só Deus. Muitas pedras, a água com muita força. Então, as pessoas não tinham esse cuidado. E quando a gente chamava atenção, orientava, ainda tinha pessoas que ficavam zangadas com nossas guarnições, né? Que eles estavam errados, que queriam se divertir. Tudo bem, a diversão é o direito de todos, mas com responsabilidade e segurança. E que nós vimos ali foi um verdadeiro festival de, digamos assim, responsabilidade por parte de alguns banhistas, né? Colocando suas vidas em risco, desnecessariamente, né? Volto a frisar, que as pessoas parecem que estavam vivendo o último dia da vida deles, né? E no dia de ontem também, nós nos deparamos com uma ocorrência ali naquela passagem do Caique, né? Tem uma espécie de passagem molhada ali, onde umas senhoras, duas senhoras foram fazer a travessia, não conseguiram atravessar e foram arrastadas pelas águas. Fomos acionados, nossa guarnição aqui de Canindé foi acionada, e graças a Deus conseguimos retirar essas pessoas com vida, sem ferimentos, e graças a Deus não houve dano maior. Mas tirando essa situação que eu falei para vocês, essa questão da irresponsabilidade de alguns banhistas, isso aí está muito latente, pessoal, muito evidente. E eu faço um alerta, um apelo aqui à população de Canindé em geral, que os açudes ainda estão cheios, os mananciais estão cheios, estão sangrando. A brincadeira, a diversão é salutar, todos temos esse direito, mas vamos brincar, vamos tomar banho, vamos ter mais responsabilidade com as nossas vidas, pessoal. Nós só temos uma vida e não vamos colocá-la em risco, desnecessariamente. A gente vê no dia a dia tantas pessoas em hospitais buscando a sua saúde, com a doença grave, com a doença terminal, buscando a cura, crianças, jovens, idosos, enquanto tem outras que estão jogando a sua vida, tentando jogar a sua vida basicamente no lixo. Eu falo assim com essas palavras porque realmente é revoltante. A gente tentando proteger as pessoas, orientando, mas, infelizmente, as pessoas não têm essa consciência, não têm essa consciência. E, se acontecer algo, vão culpar o bombeiro. Ah, o bombeiro foi negligente, ah, o bombeiro não atuou. Não podem falar isso. Nossas guarnições, mesmo com alguma dificuldade, com as adversidades, nós atuamos nos dois principais aeronatórios de Canindé, tanto no Riassujo como no São Mateus. Onde tivemos o maior número de problemas foi no Açú de São Mateus, justamente por conta da falta de consciência de alguns banhistas. Capitão, então, sabemos que estamos em um período em que o pessoal, querendo ou não, vai querer aproveitar para tomar banho em açudes, no Rio Canindé. Então, sabendo que as pessoas vão fazer isso, quais orientações o Corpo de Bombeiros tem a repassar para que a diversão não vire uma tragédia? A principal orientação que dá para os banhistas é evitem o uso de bebida alcoólica, certo? Bebida alcoólica não combina nem com água, nem com direção. Você fazer uso da bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica, as suas capacidades de reação ficam totalmente reduzidas. Você adentrar na água, você levar um escorregão no local mais profundo, você pode morrer afogado, pois você não tem mais condição de se desinvencilhar daquela situação devido à sua limitação dos seus movimentos por conta da bebida alcoólica. Outro fator interessante, importante também, que a gente cita aqui é a questão de saltos. Todos os mananciais estão cheios e ninguém sabe que, antes deles encherem, ali poderia ter uma cerca, poderia ter um toco, poderia ter uma pedra. E as pessoas, naquela ânsia de se divertirem, simplesmente dão aquele salto, saltam lá naquele local, podendo se acidentar em cima de uma cerca de arame, de um toco, de uma pedra, ou até mesmo vim a óbito, dependendo de onde pegar a lesão. Já tivemos alguns casos de pessoas que mergulham, dão esses saltos em locais que não são apropriados e batem a cabeça, batem em alguma parte do corpo e vão se sentir, vão se sentir... sua integridade física vai ser afetada de certa forma. Outro fator interessante também, que eu cito aqui, é se forem fazer esses saltos, a diversão é boa, é interessante, é salutar, mas se forem fazer esse tipo de situação, antes de efetuar esse salto, vocês verifiquem, desçam naquele local, façam uma espécie de uma varredura, se existe toco, pedra ou cerca de arame naquele local, para que você não venha a se acidentar. Mas a principal orientação, pessoal, evitem a bebida alcoólica. Outro problema que a gente detectou também ali no São Mateus é de pais, de famílias, que levam suas crianças, levam suas crianças, começam a beber e deixam a criança lá, digamos, abandonada, abandonada, correndo o risco de se afogar. Mal sabem essas famílias que elas estão incorrendo em um crime, abandono de incapaz. Então, a levar suas crianças, seus filhos, para uma diversão, principalmente em mananciais, fiquem de atenção, de olho e com a atenção redobrada, para que o pior não possa vir a ocorrer com seus filhos. Esse é um conselho que a gente dá muito interessante, que as pessoas realmente, às vezes, negligenciam. Outra observação importante são os donos de jet ski. Em Canindé, aqui, a gente sabe que, nessa época do ano, aparecem alguns jet skis nos mananciais. E esse pessoal, dono de jet ski, eles sabem que, para pilotarem esses equipamentos, eles devem ter habilitação para isso, certo? Devem ter habilitação para isso. E, se for andar realmente, fazer uso dessa ferramenta, usem o colete. Tanto o piloto, tanto o piloto como o passageiro que for embarcar nesse tipo de veículo. Então, é interessante essa observação. A gente faz as pessoas donas, proprietárias desses equipamentos que observem essas regras de segurança. E, também, não façam uso desses equipamentos próximos onde os banhistas estão naquele momento, no seu momento de lazer, tomando aquele banho ali, para não vir ser atropelado ou acidentado por um equipamento desse tipo. Eu vou até agradecer aqui um desses donos de jet ski, eu não sei quem é o nome realmente dele, que, ontem, ali, no Açor de São Mateus, ele foi um herói. Tinha um cidadão se afogando aproximadamente a uns 300 metros da margem. E ele nos auxiliou com seu equipamento para tirar essa vítima de dentro desse açude. E, assim, foi feito e conseguimos resgatar mais uma vida. Mas, volto a frisar, essa vítima estava com sinais de embriaguez. Por pouco, muito pouco, ela não veio a falecer ontem lá dentro do Açor de São Mateus. O capitão e comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Erasmo, trouxe, então, para a nossa equipe mais informações a respeito de todas essas ocorrências, que variaram desde afogamentos, a pessoas, infelizmente, embriagadas próximas a mananciais, uso de veículos aquáticos, como jet skis também em açudes, e até mesmo aí uma criança que teve de ser socorrida e, felizmente, foi atendida com sucesso pelo Corpo de Bombeiros. Nós reforçamos a você, telespectador, que você sempre pode contar com os profissionais que integram o Corpo de Bombeiros. Eles sempre vão estar prontos para lhe atender, mas também que faça a sua parte para que a diversão deste período não se torne uma tragédia. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves retornando para os estúdios. Obrigado.